Aplausos 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 mas para dizer que todo é amor que já não me importa tu rindo, tu canto que a parte do arque venci o braço e que hoje como nunca olhando a cerca te veo realmente assim como sou La Bruja que ayer fui a reina de todo o meu ser hoje no seu encanto no seu agente La Bruja um montão de católicos que me cantou acolhendo um pintado cubrindo de amor que a parte do arque